Fala anfitrião, eu sou a Aline da Worldpackers e nesse vídeo eu quero te contar alguns segredos para se tornar o melhor anfitrião da plataforma. Pode preparar a roupa de gala porque o título de top anfitrião vem! Se você ainda não criou o teu perfil, vamos lá! Acesse www.worldpackers.com.br Faça o teu cadastro e crie uma ou mais vagas de voluntariado. Daí você entra no processo de aprovação. Você precisa ter pelo menos 8 fotos na galeria do teu perfil, incluindo as dependências onde os voluntários vão viver, dormir e colaborar. Não economiza não, solta a mão aí porque quanto mais fotinhos melhor. E que tal inspirar o viajante com fotos dos pontos turísticos e das áreas comuns, onde ele vai aproveitar o tempo livre? Sua nota em outros sites como Booking ou Airbnb precisa estar acima de 7. Assim, a gente garante que você já oferece a melhor experiência para o viajante. Caso seja um projeto social ou ecológico ou qualquer um outro que não possua referências, tudo bem, basta preencher o formulário de anfitrião direitinho. E não se esqueça de caprichar na descrição do teu perfil e das atividades ou projetos que os voluntários vão estar envolvidos. Deixe claro que tipos de tarefas ele vai realizar escolhendo as habilidades que deixamos disponíveis para você. Também é importante comunicar sobre o turno do voluntário e o que você espera dele. Além disso, conte como você pode colaborar na experiência e transformação do viajante. Depois que a tua vaga é aprovada, ela fica linda e disponível para toda a comunidade ver. Os voluntários vão ter acesso a ela através dos filtros. Por isso, é importante que você responda as perguntas de criação da vaga e preencha o perfil completo. O tipo de atividade da vaga, se aceita duplas, as recompensas, o tipo de acomodação, o idioma requerido, o tempo mínimo e máximo de permanência do voluntário e muito mais. Assim, fica mais fácil de dar um match perfeito. O voluntário encontra a tua vaga mais facilmente e só aplica se ele topar o que você oferece e pede. E use o questionário para filtrar ainda mais e aumentar as chances de ter uma experiência incrível. Você pode fazer perguntas básicas e iniciais para saber se o viajante combina com o teu projeto. Transparência é tudo. Você realmente precisa oferecer tudo o que estiver na vaga, porque o viajante está contando com isso. A gente não quer deixar ele na mão, tendo que lidar com o imprevisto, certo? Outra coisa que vai garantir que você seja o top dos anfitriões é responder a todas as aplicações no teu inbox na plataforma. Quando você recebe uma nova aplicação, você tem três dias para dar uma resposta para o viajante. Isso significa que você pode perguntar mais sobre o voluntário, tirar suas dúvidas com ele e pensar um pouco mais se vai querer recebê-lo ou não. Então vamos combinar de sempre dar uma resposta para não deixar nenhuma aplicação expirar? Ah, e não se preocupa, Os viajantes preferem receber uma resposta negativa do que não ter nenhum retorno. Assim, ele pode se organizar para procurar um outro anfitrião. Responder a todas as aplicações é importante, inclusive para o teu perfil, que fica com uma boa taxa de respostas, passa mais confiança para a galera e a tua vaga fica bem ranqueada nas buscas da plataforma. Gostou muito do perfil de algum viajante e quer recebê-lo como voluntário no teu projeto? É só enviar uma pré-aprovação e esperar que ele confirme. Não se esqueça de ter as datas sempre certinhas da viagem confirmada na plataforma, beleza? Se vocês dois estiverem curtindo bastante a experiência e tiverem vontade de estendê-la, é essencial que essas novas datas da viagem sejam atualizadas na plataforma da Worldpackers. Isso é muito importante para você se organizar no calendário e para o viajante estar elegível ao seguro Worldpackers, por exemplo. Olha, para te ajudar a oferecer a melhor experiência e se tornar um top anfitrião, eu vou te dar oito dicas. A primeira é que a infraestrutura do projeto seja caprichada. O voluntário quer se sentir em casa quando está viajando. Por isso, ter um lugar limpo, organizado e aconchegante é importante. Depois de colaborar com as tarefas, o voluntário merece um cantinho agradável para descansar, né? Outra dica é deixar as horas e tarefas a serem realizadas bem definidas no perfil da vaga e cumprir direitinho durante o voluntariado. Nada de pedir mais tempo ou tarefas não descritas, beleza? E se lembre que o tempo máximo de colaboração é de 32 horas semanais. Outra coisa que não pode ser diferente do oferecido na vaga são os benefícios do voluntariado. O tipo de acomodação, refeições, itens a serem emprestados, lavanderia... Tudo que você coloca na vaga precisa ser mesmo oferecido ao viajante. Combinado é combinado, né? Então, esteja seguro que pode oferecer tudo que está descrito na vaga. E se lembre de alterar na vaga sempre que alguma coisa mudar. Caso você tenha qualquer informação extra em relação aos benefícios, como a frequência de uso da lavanderia, por exemplo, é importante deixar essa informação destacada no teu perfil e reforçar essas informações na tua conversa com o viajante. A dica 4 é que é super importante treinar os viajantes antes de pedir as tarefas. Eles vieram de outros projetos ou estão vivendo a primeira experiência e podem não conhecer as ferramentas e sistemas que você disponibiliza. No primeiro dia da experiência, mostre bem o lugar e deixe o viajante à vontade. Converse com ele e crie um laço verdadeiro para que a experiência seja um sucesso. Não se esqueça de mostrar para ele como realizar as atividades. Organize a rotina junto com os funcionários fixos, explique bem o que você está esperando dele e assim vai receber a melhor colaboração possível. Caso o teu projeto seja de cunho social ou ecológico, você pode solicitar uma taxa de ajuda de custo do voluntário, mas ela precisa estar descrita na vaga. E nada de valores altos, hein? A gente recomenda até 10 dólares dependendo do tipo de projeto e dos motivos da taxa. A dica 6 é que caso você tenha mais de uma propriedade ou projeto, você deve criar perfis separados. Isso porque cada um vai oferecer uma experiência diferente para o viajante. A estrutura, os funcionários, a localização, tudo é diferente. Então bora criar perfis separados, beleza? Dica número 7. Ofereça um ambiente de amizade, de troca e tenha um bom relacionamento com o viajante. A gente já contou nesse vídeo aqui como funcionam as relações colaborativas. A gente explica que o anfitrião e o voluntário não possuem relação de trabalho. A ideia é receber o viajante no teu projeto como se fosse um amigo na tua casa. O voluntário está indo viver uma imersão cultural e social. Por isso, é importante ter uma boa relação. Ele vai retribuir esse acolhimento e a experiência vai ser sensacional para todo mundo. É importante cuidar para que esse relacionamento seja saudável e respeitoso. Na Worldpackers, não toleramos comunicação agressiva, ameaças, assédio de qualquer tipo e preconceito. E fique ligado nas diferenças culturais, hein? Você pode receber viajantes do mundo inteiro e vai acabar lidando com pessoas bem diferentes de você. Na Worldpackers, disponibilizamos um curso gratuito super bacana sobre comunicação não violenta, onde você pode pegar várias dicas para manter uma boa relação com os viajantes. Vale ressaltar que ao final da experiência, você deixa uma avaliação para o voluntário. Isso ajuda a outros anfitriões a conhecerem melhor o viajante. E, além disso, a avaliação é importante para que o viajante possa participar dos programas da Worldpackers. Mas a avaliação precisa ser honesta e construtiva, combinado? Você pode fazer três tipos de comentários. Um que fica publicado no perfil do viajante, outro que pode ser feito diretamente para a nossa equipe e um terceiro particular para o voluntário. Ah, e o viajante também pode avaliar a experiência que ele teve durante o voluntariado no teu projeto. Por isso é importante oferecer o teu melhor. Com todas essas dicas, não tem erro. Certeza que você vai ser nota 10 em todos os quesitos. Ficou na dúvida sobre como agir em alguma situação específica? Corre no site da Worldpackers e veja nossas políticas. Elas existem para que os anfitriões saibam o que fazer e para que ofereçam a melhor experiência, se mantendo na comunidade e fazendo parte dessa rede linda de anfitriões. E já sabe, estamos sempre disponíveis para esclarecer as suas dúvidas e te ajudar no que for preciso. Se você curtiu essas dicas, deixa o teu like para eu saber que você gostou. E deixa aí o teu comentário, dando alguma outra dica extra, contando as tuas experiências ou quem sabe também deixando alguma dúvida para a gente conversar, tá bom? Um beijão e que venham as aplicações. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.